Essa é a parte difícil de a gente querer ter roça, ter criação e ter horta. Aí ó, minha parreira de chuchu que tava linda, linda, cheia de flor, muito chuchu que tava por vir, não tem nada, acabou tudo. Aqui era o algodão, tava lindo, cheio de flor, já com botão de algodão e tudo ó, comeram tudo. O abacate ó, comeram, aqui tinha milho, banana, cana, muita cana aqui, muita cana, a cana tava linda, olha o que sobrou da cana, olha aí, olha aí, olha as bananas, um outro pé de banana maior. Sinceramente, a vontade que dá é a vontade de chorar, entendeu? Porque isso aqui tava repleto de cana, repleto, tava uma cana bonita, grande, com muita saúde, aí, não tem nada. Aqui ó, pézinho de uva, arrebentou a parreira, estragou tudo, ainda tem alguns, umas uvinhas ainda. Última vez eu contei, tinha 18 cachos, aí. Então é muito difícil, sabe, é complicado, porque eu ainda não consigo ficar aqui direto, tem que ficar dividido entre a cidade e aqui, e eu fiquei uma temporada sem vir, mas tudo organizadinho, a cerca, toda revisada, botei mais fio de arame, sistema de irrigação, tudo, tudo. Não adiantou. De alguma maneira o gado conseguiu entrar e fez isso aí que vocês estão vendo aí, ó. Um estrago. Complicado. Aqui tinha uma plantação de batata e milho. O milho tava lindo, o milho tava lindo. Não tem nada, não sobrou nada. Muito difícil. Pelo tamanho do talo, dá pra ter uma ideia do tamanho que estavam os milhos, né? É tudo lindo. Uma das piores sensações que tem. É tudo lindo. Obrigado.